Mano, é porque tipo assim, a minha movimentação, velho, ela é o objetivo, eu só faço o que eu preciso fazer pra matar, tipo, você não ferrou, velho. Ah, e nem quem tá acostumado a ver que ela não ferrou, ela vai gostar, velho. Boa, Du. Oi. Obrigado, porra, não ferrou. Ah, é pá, puxa um pouquinho, é.